Olá, crianças! Tudo bem? Bom dia! Tudo legal com vocês? Ah, comigo está tudo muito bem, graças a Deus! E aí, estão animados já nesta última semana de aula? Ah, estou muito feliz! Que bom, né? Nós, logo, logo, todos juntos, poderemos descansar das nossas atividades estudantis e assim aproveitar melhor a nossa família e o nosso lar. Então, antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos primeiro falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Una suas mãozinhas e feche seus olhinhos. Bom Deus do Pai, Senhor Jesus, muito obrigada pela vida e pela saúde. Esteja conosco, com a nossa família e nós te agradecemos, Senhor, desde já, porque até aqui estiveste conosco. Fique agora, neste momento, com a nossa aula e nos ajude a compreender melhor tudo o que tu tem de bom para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa última atividade desta unidade, né? E vai ser bem legal. Hoje nós vamos falar sobre texturas. Como é que você sabe que uma arte ou que em algum lugar que você vai existe uma textura, uma parede? O que é que significa textura? Pegue lá o seu livro de arte na página 35. Hoje nós vamos fazer a página 35 e a página 36. Lá na página 35 vem explicando o que é textura. Lá no clique está dizendo assim, textura indica o ato o quê? De terceiro. Na arte gráfica, ela representa um trama de pontos, traços, manchas e serve para realizar atividades artísticas. É usada para representar a luz, a sombra, a claridade, a escuridão. Ela tem um sentido de volume e efeito da superfície. Então, hoje nós vamos explorar vários tipos de texturas. Você vai ver agora um pequeno vídeo que fala um pouco mais sobre a textura. Como que nós podemos entender o que é uma textura. E depois eu vou explicar para você como é que a gente vai fazer a atividade da página 35 e da página 36. Então, fica ligadinho aí. Preste bastante atenção agora no vídeo. Na aula de hoje, continuaremos aprendendo sobre os recursos que os artistas utilizam para produzir as suas obras de arte. Lembrando que esses recursos se chamam elementos visuais. E o elemento visual de hoje são as texturas. Mas o que são as texturas, Pro? As texturas é como se fosse a pele dos objetos e das coisas. Seria como a superfície de alguma coisa, se parece. Existem várias e várias coisas que nós podemos aprender sobre as texturas. Por exemplo, elas podem ser naturais ou artificiais. As texturas naturais são aquelas encontradas na natureza. Como, por exemplo, o caude de uma árvore ou as folhas, a terra ou a grama. Já as texturas que o homem, ou seja, os seres humanos, fazem, são chamadas de artificiais. Como, por exemplo, os tecidos, os papéis, entre muitas outras coisas. Outra característica das texturas é que elas podem ser visuais ou táteis. As texturas visuais são aquelas que eu percebo através da visão, ou seja, olhando e observando alguma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que você está num zoológico. Você consegue perceber a diferença da textura do casco da tartaruga para o pelo do leão. Só de nós observarmos, nós conseguimos saber que o casco é duro e o pelo do leão, aparentemente, é um pouco mais macio. Já as texturas táteis, eu consigo percebê-las através do tato, tocando nelas. Vamos experimentar isso aí na sua casa? Toque em algo de madeira. Pode ser um móvel ou uma porta. E agora, toque num cobertor bem peludinho. Como é a textura deles? Áspera, macia, mole, rugosa. Vamos procurar outros objetos? Vale esponja de louça, algodão, papel alumínio, vários tipos de tecido, casca de árvore ou folhas de árvore. Tudo o que você tiver aí na sua casa. Quando um artista quer representar a textura das coisas nas suas obras, ele utiliza diferentes técnicas para fazer isso. Os artistas podem utilizar uma técnica chamada empasto, em que eles passam várias e várias camadas de tinta bem grossas que dão a sensação de volume. Outros ainda usam a técnica de luz e sombra, brincando com as cores, para que assim as texturas das coisas pareçam mais reais. Outra possibilidade é chamada de ranhuras. É quando eles fazem repetidamente vários traços, pontos, manchas ou borrões para representar as texturas. Outra forma é chamada de frotagem, que significa esfregar. Para realizá-la, o artista precisa de algum objeto com uma superfície áspera ou rugosa. Ele coloca esse objeto embaixo de uma folha sulfite. E sobre a folha sulfite, ele vai esfregar lápis de cor ou giz de cera. Outra técnica ainda é chamada de assemblage, que é uma técnica bem mais atual, onde os artistas utilizam diversos materiais através da colagem. E agora chegou a vez de vocês. Vamos experimentar as texturas nas nossas obras de arte? Essa foi a nossa... Legal, né? Crianças aprenderam bastante sobre textura. Então, olha só. Na página 35, você vai recortar e colar vários tipos de textura. Olha aqui. Eu coloquei aqui um pedaço de esponja, que é bem áspero, bem grosso. Aqui eu posso representar também a parte macia. Aqui tem um pedaço de EVA. Aqui eu tenho, olha, aqueles paninhos, né? Que a gente usa para fazer limpeza na pia. E ele também é cheio de ondinhas. E aqui eu representei, olha, a parte que eu tentei, que eu consegui tirar aqui. Olha, aqui tá escrito Nestlé. Então, eu passei o giz de cera em cima e apareceu a palavra que estava escrito. Moedas também, olha. Você põe a moeda embaixo do papel, passa o giz de cera e vai aparecer o que está escrito na moeda. Que é a parte mais áspera, né? Então, você consegue tirar vários tipos de textura. Então, na página 35, você vai ver aí na sua casa o que é que você tem aí que pode representar a textura. Você vai cortar em pedaços, né? Pode ser lixa também. Eu não tinha lixa aqui, mas pode ser lixa. E você pode colocar aqui no seu livro também. Então, você vai recortar vários tipos de texturas que você encontrar na sua casa. E colocar aqui na página 35, tá bom? Na página 36, você vai fazer a atividade usando uma folha de papel em branco e dividindo em quatro partes. Na primeira parte, amasse uma parte da folha de papel e depois desamasse. Na segunda, dobre uma parte da folha em linhas verticais. Na terceira, dobre uma parte em linhas inclinadas. Quarta, dobre uma parte da folha ao meio, várias vezes, marcando as dobras. Depois que você concluir esta atividade, você cola os papéis na página 36. E observe a textura que cada um apresentou. Então, crianças, como vocês viram aí o exemplo na página 36, né? Depois que você fizer todos aqui, que você seguir todos os exemplos, né? Amassar a folha, dobrar em partes verticais, inclinadas, dobrar ao meio. Você vai colar os pedacinhos de papel que você fez a experiência e deixar aqui na página 35, né? E quando a gente passa a mão, olha, a gente consegue sentir toda a textura, né? Que vocês fizeram, que nós fizemos aqui nesta página. Tá certo? Então, a nossa atividade hoje é essa, na página 35 e na página 36. Não esqueça, terminou de fazer essa atividade, fotografe e adicione no e-class para a correção. Por hoje é só, essa também será a nossa última aula e desde já eu desejo a você e a sua família boas férias. Tchau, tchau, fiquem com Deus!